Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Viás com a Cris. Eu sou a Cris e isso aqui é quem? Quem sou eu? Eu sou a Panela, eu sou a Pamela, eu já sou Paquita aqui. Paquita é um bom pão, né? Vocês entenderam. Olha o caminhão. Deixa o caminhão passar. Mas é isso, eu e a Pamela vamos hoje às compras. Na verdade ela vai às compras, eu vou só acompanhando. Vou gravar vlog porque toda desculpa é desculpa. Com certeza. E adulto, vocês sabem, né? Adulto gosta de... Eu vou sair pra comprar roupa de cama, gente, porque esse negócio de que adulto gosta de sexo, isso é tudo mentira. Adulto gosta de lençol limpinho, lençol novo, franho bonitinho, entendeu? É isso. E sexo também. É também, mas vamos mudar de assunto. Bom, primeira coisa que eu vou falar, esse vlog ele vai ter coisas aleatórias, misturadas, porque eu tenho algumas coisas gravadas. Então já queria avisar que eu vou colocar tudo aqui mesmo. Segundo que vamos começar com a visita ilustre Pamela. Eu tô olhando onde seu ônibus tá vindo, tá gente? E terceiro, eu anunciei hoje, mas vocês já devem estar sabendo, quem não está sabendo, eu tô com uma parceria com a Embaixada da Alemanha no Brasil. E divulguei hoje, fiz um vídeo muito mara, com uma música muito mara. Tô com a música na cabeça. Eu também. Você também? Eu também. Eu tava lá na casa dela e eu, o que tá ouvindo isso? Se você não sabe do que eu tô falando, você precisa clicar ali no link embaixo e assistir o vídeo da parceria. Que é a parceria com a Embaixada da Alemanha do Brasil, do Projeto Alemanha nos Jogos. Então passa também no site www.alemanhanosjogos.com.br E dá uma olhada lá que tem tudo sobre a Alemanha nos Jogos. Os atletas, fotos da Alemanha, músicas sobre a Alemanha. Sabia que tem uma playlist sobre músicas de Berlim. Quase que eu escrevi pra pessoa organizadora. Coloca também uma lista de músicas sobre colônia. É. Só música de Berlim, pô. Tem que fazer aqui da nossa comunidade também. É isso. Mas, Pamela, por que a gente tava rindo? Ah, porque tem uma página muito engraçada agora que a Cris me viciou. E eu fico agora passando mal por causa dessa página. A página se chama GG ou GG, sincero, eu não sei. Deve ser GG. GG de Jesus. GG de Jesus. Ou GG, sei lá, depende. Jesus. 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 E a página, gente, é muito gadernal, assim. Eu gosto muito, passo muito mal. Gente, essa menina, ela dá risada assim, de morrer de dar risada. Eu dou risada assim. Eu não tenho sensação de humor. E aí eu cheguei lá na casa da Cris e vi esse post assim, como é que a gente faz? A gente mostra pro celular? Mostra ali, mostra ali. Olha só. Ó, hoje tem show ao vivo dos Mamonas Assassinas em homenagem aos 400 mil inscritos da página. Quem quiser vir já sabe, né? O que? Já sabe o quê? Já sabe o quê? Quem quiser vir já sabe. Eu achava que era já sabe porque eles estão sempre fazendo piada assim. Que Jesus, Jesus, por exemplo, Jesus foi no bar. Aí o garçom falou que ele já tava bêbado e trouxe água. Ele falou, otário. Aí eu achei que era por isso. Quem quiser vir já sabe porque... Tem vinho. Vai ter vinho, né? Acho que vai te dar. Aí eu fui dar os comentários hoje e eu entendi. Porque um cara escreveu assim. Pô, Jesus, eu espero que dê tempo de eu chegar. Já tô tomando minha manga com leite aqui. E eu... Ah, o que é isso aí? Tem que morrer! E a Pamela se acaba... Eu me escangalho, gente. Ela se acaba de rir. Eu me escangalho, gente. Eu, assim... Tô passando mal... Mostra o outro post aí. Deixa eu jogar mais cartifário que eu não vou jogar no chão. Vou jogar no lixo. Ó, no lixo. Viu? O lixo. Pera aí que agora eu tenho que procurar um. Ah, já tem outra aqui. Aqui. Me mata. Qual é, Judas? Tá zoando a firma, irmão? Cadê teu chapéu de lâmpada? Ah, tá faltando ele. Olha, eu não sei quem faz essa página, mas parabéns, cara. Vocês são demais. Com todo respeito, assim... Com todo respeito. Ninguém tá fazendo heresia nem nada aqui, não. Não. Mas é demais, cara. É demais. É sensacional essa página. Pra mim, é essa e o Comidas Feias. Eu não sei se vocês conhecem a Comidas Feias também. Ah, eu queria mostrar Comidas Feias pra eles também, cara. Fiquei pensando esses dias. Falei, pô, preciso fazer um vídeo com a Pamela, mostrar essas páginas de Facebook, que ela se escangalha de rir toda. O tempo todo. Comidas feias, até umas coisas feias. Ó, tem muita frase legal. Estrelas cadentes são os anjos jogando cigarro fora quando eu chego. Música Alguém entendeu? Ela começou a rir sem terminar o... Ai, o busão tá chegando. Espera aí, então. O busão tá chegando. Olha, eu falei que eu ia comprar roupa de cama, né? Eu posso usar na cama, eu posso deitar com ela na cama, né? Ficar assim, fazendo vários nada lá. Vamos levar. Acho que eu nem cheguei a comentar com vocês, mas os vídeos das últimas três semanas foram todos gravados no celular. Porque a minha câmera estragou e eu mandei arrumar, mandei pra garantia, porque a câmera é nova. Comprei ela em março, né? Agora eu vou buscar a câmera. Sabe aquelas unhas que eu paguei 62 euros pra fazer mão e pé? Pois é, não sai com a acetona. Eu vou ter que fazer isso, deixar aqui 10, 15 minutos e raspar a unha. Pois é, pois é, pois é, eu não sabia disso. Tem muita gente caçando pokémon aqui. Eu mesma nunca tinha visto uma aglomeração tão grande assim. Tá todo mundo com o celular na mão. Porque soltaram aquela fumacinha aqui atrás, sabe? Então, tipo, você pega um depois do outro parado no mesmo lugar. Porque eles são atraídos pra cá. Eu e a Tereza resolvemos fazer um programinha legal hoje. E vir aqui, do lado de cá do rio, pra ter essa vista, pra pegar o fim de tarde, né? Se bem que as nuvens já tamparam o sol. Não dá pra ver o sol, né? Mas mesmo assim, é muito lindo aqui. Vou mostrar pra vocês. Eles construíram aqui uma arquibancada. Então, construíram uma arquibancada aqui pro pessoal sentar pra poder apreciar a vista. Porque o sol, ele se põe, na verdade, mesmo do lado de lá. E é a vista mais linda da cidade. É a vista mais linda da cidade. A gente vai num ponto turístico agora que, em seis anos, aqui na Alemanha, eu nunca tinha ido. Mas tem que falar que, em seis anos atrás, nem tinha esse ponto turístico. Ah, não? É novo? Acho que é. Ah, é. Peraí. Vamos dar um Google nisso aí. Eu vou dar uma olhada. Que é um prédio bem altão, que tem uma vista linda da cidade. E custa somente 3 euros. E aí, eu não sei, Tereza teve a brilhante ideia da gente ir ali hoje. Tá bom. Então, esse, essa, como que chama isso? Esse ponto turístico tem desde 2006. Então, já tinha, assim. Mas não tem problema. Tudo existe a primeira vez. Essa é a primeira vez, é aberto, tá vendo? No inverno. Seu aberto. No inverno é frio, né? Acho que devem fechar, né? Será? Porque tem a estrutura que devem colocar algo em cima. Ah, é? Não sei. E é de vidro. Só indo que a gente vai saber. E tá bem lindo aqui. Bem lindo. Não sei se eu achar melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha e compartilha. Um beijo enorme. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.